Pista pra começar, assim que ele validar sua primeira apresentação, a gente volta com você. É com você, Feinho! Pra cá, pra cá, pra cá! Aí! Vem! Verde, um Silva, na ponta do protetor, já passa a volta, vem, vem controlando! É a posta ganha, vem com você! Segura! Zero. Vem, vem controlando, é a posta ganha, vem com você! Segura! Zero. Vem, aproveita, meu! Joaquim Leide Neto, não tá aí com nós, viu? Alô, Joaquim Leide Neto! Anderani, Jaltores, o Abert, Vip, vem! Alô, Wesley Safadão! Alô, Abelani! Alô, Abelani! É pra fazer valer! Segura! Boa, boi! É pra fazer valer! Segura! Boa, boi! Valeu, boi! Tá tudo certo, tá tudo certo, é que o chão não pode parar! Verninho, aí! Vem o Verdinho Silva! Foi, parou, dificultou, freio, ficou pra trás! Redondo! Retorno, o Verdinho pega o retorno! E resta... Um minuto e meio, um minuto e meio, um minuto e trinta segundos, ok? Ok! Sorria que nós estamos na Bahia! Aí! Vem! Olha lá uma vez, tem que passar agora, tem que passar agora, tem que passar o boi! Alô, Adelani! Adelani, Américo, que vem de lá pra cá! Alô, Raul Tavares! Alô, Dalmuti! Olha lá, Adelani! Na ponta do protetor, passou a volta do chão! Vem! Vem! É pra fazer valer! Segura! Boa, boi! Valeu, boi! É pra fazer valer! Segura! Boa, boi! Valeu, boi! Verdinho descendo! Verdinho Silva vem de lá pra cá, aposta ganha, quem com você? Aposta ganha, vem aí! Olha o Verdinho! Tá nas suas mãos, ele vem! Olha o chão! É pra fazer valer! Segura! 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 Boa, boi! Tá nas suas mãos, ele vem! Olha o chão! É pra fazer valer! Segura! 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 Boa, boi! Valeu, boi! Representando a equipe, aposta ganha o Pernambuco, ele vem de lá pra cá! Tá tudo certo! Aí! Vem! Verninho! Verninho Silva! Na ponta do protetor, trabalho perfeito! Passa a volta no show! Olha o show! Olha o show! É pra fazer valer! Segura! Zero! Volta no show! Olha o show! Olha o show! É pra fazer valer! Segura! Zero! Sim, aproveita mesmo! Próximo card, ele prepara o próximo card e restam mais três. Próximo card, já vem de lá pra cá! Tá tudo certo! O boi, Pernambuco, ele já trazou! Recebe a ponta do protetor, passa a volta! Vem! Vem! Adelani! Adelani América! Pet Viva! É pra fazer valer! Segura! Boa, boi! Vem! Adelani! Adelani América! Pet Viva! É pra fazer valer! Segura! Boa, boi! Valeu, boi! Tá tudo certo! Tá tudo certo! Já tá na pista! Restado um minuto e meio! Restado um minuto e meio! Verdinho Silva voltando agora! Vem lá! Vem! Vem! Verdinho Silva agora! É o Verdinho Silva que tá na pista! Se apresenta a equipe! Aposta ganha! Vem aí! Bota pancadão! Bota adrenalina! Bota suspensa aí, DJ! O Verdinho já trocou de animal! Verdinho já trocou de animal! Verdinho já trocou de animal! Vem no cavalo! Reserva a hora! Verdinho! Na ponta do protetor! Passa a volta! Aí vem ele! Vem! É o Verdinho! Vem! É pra fazer valer! Segura! Reserva a hora! Verdinho! Na ponta do protetor! Passa a volta! Aí vem ele! Vem o Verdinho! Vem! É pra fazer valer! Segura! Valeu, boi! Valeu, boi! Em nome da melhor da nossa, da minha, da sua! Betis Porte, meu amor! Tá tudo certo, Adelani! Tá tudo certo, Adelani! Podem ser um grande campeão! Aí! Vem a BetVip! Olha, Adelani! Fortaleza é o Ceará! Vem com você! Pra fazer valer! Segura! Valeu, boi! O Ceará vem com você! Pra fazer valer! Segura! Valeu, boi! Foi passado na expressão ali, o Adelani já tá tudo em ordem! Tanto animal de esteira quanto animal de puxar! E ele consagra-se o grande campeão na sua primeira apresentação na X1 Vaquejada Brasil! Representando a BetVip! Vai descer lá e vai voltar pra receber o troféu carinho da galera aqui de Serrinha, meu DJ R10! Vai boiada lá, feio! Vai boiada, feio! Epa! É boi preto, viu, senhor? Tchau, tchau!